O material de administrador irão essas duas listagens, essa com todos os locais de votação ativos da 11ª Zona, tem Cacoal primeiro e depois Ministro André Aza. E essa com aquela situação peculiar que aqui em Cacoal a gente enfrenta, em razão da extinção da 31ª Zona. Todo eleitor que chegar com um título como esse, vejam bem, identificação biométrica, zona 31, essa seção aqui não pode ser consultada aqui, porque essa listagem é da 11ª Zona. Então vamos pegar esse exemplo, vou pesquisar a seção 83 da antiga 31ª Zona, que está explicada nessa listagem. Então vamos lá, seção 83. A seção 83 virou a 284 no Honorina Lucas de Brito. Vamos conferir na listagem atualizada. Então nós vimos na listagem, que fala dos títulos da antiga 31, que a seção 83 virou a 284 na Escola Honorina. Na Escola Honorina nós vemos aqui a seção 284. Sempre estranho se um eleitor disser que trocou o local, porque a justiça eleitoral nunca troca o local. Se ele votava na Honorina, ele continua na Honorina. O que muda é apenas a seção. Então muita atenção no eleitor que chega com um título assim, ó, 31ª Zona. Tchau. Tchau.